Música Vamos lá né gente, são 12 horas e 5 minutos, olha só, a Prefeitura de Manaus divulgou na tarde desta segunda-feira a lista da segunda chamada do programa Bolsa Universidade. Então você que tem doutorado ligado, vamos ficar atento aí no recado que a gente tem pra você com o Bruno Fonseca. Coloca o Bruno pra mim na tela aí pra mim pra eu ouvir o que ele tem pra dizer pra gente sobre o Bolsa Universidade. Olá Márcia, é isso mesmo, a Prefeitura de Manaus divulgou na tarde desta segunda-feira a lista da segunda chamada do programa Bolsa Universidade com um total de 7.037 classificados. A lista com o resultado individual por candidato pode ser consultada no site do programa que aparece aí no seu vídeo. A entrega de documentação para garantir o benefício será nesta terça e quarta-feira das 8h às 6h da tarde na sede da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional na Avenida Professor Newton Lins no Parque das Laranjeiras, zona centro-sul de Manaus. No portal da ESP encontra-se o edital do programa. O candidato classificado nessa segunda chamada deve levar à ESP a documentação completa sendo fundamental atender o que estipula o edital do processo seletivo. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno Fonseca, que traz os detalhes. Acabou de trazer a denúncia da comunidade, mas mais cedo, antes dele ir lá para a comunidade, ele trouxe essa informação para a gente do Bolsa Universidade. Você que tem do outro lado, fica atento, que a gente sempre vai trazer informações de serviços para que você fique atento às universidades, aos cursos, pós-graduação, SENAC, como a gente trouxe mais cedo com a Gabriela Moreno, vagas de emprego do Cine. Então, ninguém vai passar despercebido pelas oportunidades, não. A gente está aqui para trazer essas oportunidades para você. Doze horas e seis minutos. Por causa das fortes chuvas da semana que causaram estragos na capital e interior do estado, todo o sistema de defesa civil do estado do Amazonas está em alerta. Essa semana começou uma série de treinamentos para os técnicos nos municípios. Roda para mim. A previsão era chover pouco em novembro, mas caiu mais água que o esperado. Dezembro chegou e junto mais chuva. Tanto que o nível dos rios da região estão acima da média para o período. Só nesses últimos três dias, 58 centímetros o rio subiu. Hoje nós estamos numa cota já de 20,03 metros. Em termos comparativos com o ano passado, naquela data estava em 19,39. Ou seja, o rio hoje está a 69 centímetros a mais acima da mesma data do ano passado. Essa subida rápida preocupa a defesa civil estadual, que resolveu reunir técnicos de todo o estado. Eles vão traçar os planos para o período das cheias, que vai até meados de julho. De acordo com os boletins hidrológicos e climatológicos para a região norte, principalmente para o Amazonas, Esses boletins mostram que nós estamos tendo uma quantidade de chuva, de precipitações alta, dentro do que era esperado, mas alta. E, obviamente, o boletim hidrológico também forma a evolução abrupta de algumas calhas, principalmente a do Madeira, a do Juruá e a do Alto Solimões. Ainda é muito cedo para se estimar se vamos ter ou não uma cheia histórica como a registrada em 2012. É que, segundo as previsões, os rios da região só atingem sua máxima entre o final do mês de junho e início de julho. E, até lá, ainda faltam 180 dias. Tudo vai depender de como se comportar o nosso clima. E vamos aguardar um pouco mais, até ter uma leitura mais positiva do evento. No princípio, a gente está monitorando, através de uma ação que nós temos com a Defesa Civil Estadual e na região metropolitana, em alguns municípios das calhas e das bacias preocupantes. O clima é temperamental. Não adianta, a gente tenta fazer previsão. O IMET tenta fazer as previsões, vê lá a previsão que não é de chuva e acaba chovendo em poucos dias, o que era para chover no mês inteiro. Então, não adianta. É temperamental. O que tem que fazer é que, realmente, a Defesa Civil tem que ficar a postos o tempo todo. E as comunidades, tanto na capital quanto no interior do estado, também preparadas para gritar e pedir socorro. Essa que é a realidade. Porque o nosso clima é imprevisível. A gente tem uma previsibilidade, mas é muito pequena. Não dá para a gente apurar com exatidão para evitar tragédias, evitar prejuízo para as pessoas. Olha, ontem à tarde, um acidente na rodovia Manuel Urbano deixou uma pessoa morta e outras duas feridas. Nós trouxemos para você, que está aí do outro lado, essa semana, muitos acidentes causando aí um prejuízo enorme para as pessoas. Famílias que foram retiradas, assim, nesse sofrimento todo, membros de família que foram retirados da convivência dos seus entes queridos. Quem traz os detalhes para a gente aqui na tela é o Juliano Couto. Juliano. Olá, o acidente aconteceu na rodovia Manuel Urbano. Quando o condutor de um caminhão acabou perdendo o controle do veículo, ele chegou a sair da pista. Um segundo carro parou no local, o objetivo do motorista era prestar ali os primeiros socorros. Mas um terceiro carro se aproximou e acabou ocasionando mais um acidente. As vítimas ficaram presas às ferragens. Foi preciso aí a ajuda do corpo de bombeiros para resgatar as vítimas. Três pessoas foram trazidas aqui ao SPA Juventina Dias, no bairro Compensa, em Manaus. Duas pessoas já foram transferidas ao Hospital João Lúcio, na zona leste da cidade. Um homem acabou morrendo. Ele não resistiu aos ferimentos. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juliano Couto, porque olha só a tragédia que aconteceu nessa história desse acidente da rodovia Manuel Urbano. Rapidamente, porque eu me lembro do acidente que aconteceu com o policial militar lá na Coronel Teixeira, em que ele foi morto tentando prestar auxílio. Para um acidente que tinha acontecido, veio um outro carro, bateu nele e acabou tirando a vida dele. Nós precisamos saber que o ambiente do acidente, o local onde acontece o acidente, tem que ser preservado antes de mais nada. Onde qualquer pessoa tentar prestar qualquer ajuda para as pessoas, tem que isolar o ambiente. Pega pedaço de galho, pega o triângulo de dentro do carro, pega uma distância, vê ali uma distância segura e já coloca sinalização de que ali aconteceu o acidente. Porque a segunda ocorrência aconteceu porque não estava avisado o local. A pessoa chega perto, está no desespero para prestar o atendimento, porque é um ser humano, obviamente, mas antes de mais nada precisa preservar quem está vivo e se preservar, se autopreservar. Então, primeira coisa no acidente, minha gente, sinaliza o acidente, coloca triângulo, coloca pedaço de galho, coloca o pedaço do pneu, faz qualquer coisa, numa larga extensão, para que a pessoa que está chegando seja alertada com bastante antecedência, e evite bater quem está prestando o auxílio. Infelizmente, o acidente que aconteceu com o policial militar pode ter sido ocasionado também pela falta de sinalização ali naquele ambiente. Óbvio que o outro estava bêbado, né, o que estava dirigindo no outro carro lá. Mas, será que foi sinalizado, será que foi resguardado o local do acidente, para que outras coisas piores não pudessem acontecer, outras pessoas não pudessem se envolver em acidentes que não tinham nada a ver com a primeira ocorrência? Fica o questionamento, fica a dica. 12 e 12, em Itacoatiara, câmeras de segurança flagraram o momento em que um homem entra armado no lugar, na drogaria, e assalta as pessoas. Você acompanha as imagens aí do momento em que ele entrou armado na drogaria? Olha lá, olha aí o momento que ele chega, está com uma bolsa, está com um capacete na mão, ali é um cliente, né, que a gente está vendo ali as imagens, e ali já tem uma outra pessoa sendo atendida, ali no balcão da drogaria, ó. Você vê a pessoa trazendo, e ele acaba pegando ali a medicação, pega a receita ali da atendente, e está armado! Olha ali, ó, olha ali, estava sendo atendido coisa nenhuma, ele estava armado, e o pobre do motoqueiro, que está chegando com o capacete, passa o celular, olha isso, o assalto em andamento, olha ali, ó, ele chegou enganando ali a atendente, pedindo uma receita, enquanto na verdade quem ele queria era o dinheiro da drogaria e assaltar os clientes. O outro cliente que chegou com o capacete na mão ali, ficou parado, estatalado, é isso mesmo! Quem tem família, quem tem uma vida inteira pela frente, tem que ficar parado mesmo, rezando, no máximo, reza o Pai Nosso, reza o crenteus, pede a Deus que acalme o coração do indivíduo que está assaltando, fazendo a maldade, que ele vá embora o mais rápido possível, e foi o que aconteceu, reagir nunca, reagir jamais! Esse caso foi em Itacoatiara, a polícia ainda busca por esse homem, obviamente que as vítimas podem ajudar a polícia a identificar essa pessoa aí que entrou, se fazendo passar de cliente, e no fim das contas, ela estava querendo dar o golpe em todo mundo e assaltar o estabelecimento, e você viu o tamanho do trabuco na mão do indivíduo. A polícia busca pela identificação dessa pessoa triste, que em vez de trabalhar, em vez de lutar todos os dias, está roubando as pessoas. Vamos para o intervalo com essas imagens, não é isso, Vanessa? Daqui a pouco... Não! Olha só, volta para mim então aqui, Cristiano. A gente vai trazer para você aí, que está do outro lado, que a polícia prendeu o envolvido na morte do doutor Armando Freitas. Gerson, de 34 anos, teria clonado a placa do veículo usado no crime. Está aí ele! Daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes desse caso para você. Não sai daí não! Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri